Neste mês de maio é comemorado o dia de Santa Rita de Cássia e na próxima semana a comunidade que tem o mesmo nome da Santa Rita de Cássia no Itapebo Sul fará uma novena em honra à Santa. Além disso, a comunidade tem um espaço cultural que conta a história da igreja que se reúne desde 1978. O espaço também conta com o testemunho de graças alcançadas. A programação acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio, sempre às 8 da noite. Está todo mundo convidado.